E aí rapaziada do canal Marco do Corte Beleza, tamo aqui mais um dia Vamos fazer aqui a resenha aqui da barbearia Hoje é um videozinho diferente Hoje é um videozinho diferente Estamos aqui em Natal, hein No Rio Grande do Norte, hoje é o que? Que data hoje? Hoje é dia 27, hein? 28? 27 27 de julho Tamo aqui na barbearia Lembrando aí, hein Segue o canal Marco do Corte, compartilha Comenta, deixa o seu joinha Tô aprendendo ainda aí Mexer ainda nesses trecas aí, hein Tamo aqui, o barbeiro ali, David Tamo aqui na ativa, já estamos aqui com os clientes Aqui na ativa, já cortei um David já cortou outro Beleza, galera? E aí galera, agora na câmera aqui da frente Como vocês estão vendo, nossa bancada aqui Marco do Corte, meu filho Já está no atendimento aqui Com esse bonitão aqui, cliente topa aí Como é o nome do cliente aí, Mike? Desse cliente invocado Renato Ah, Hugo Gaspazinho Daí do Pitbull Você aqui de Natal, é? Você morador que era do Pitbull Que conhece o homem aí, é? Está morando em outro estado, em outro país Está aqui, ó Vamos rever o homem aí, ó Ele está bem, viu? Está vivo, está rico Graças a Deus Estou em ordem Um tour pela barbearia Colocamos aí essas luminárias novas Lembrando, não deixa de seguir, galera Segue, comenta, compartilha Deixa seu like Beleza? Toda semana tem vídeo novo aí Beleza? Ainda estou aprendendo ainda A mexer aí nos vídeos aí Tamo junto Mais tarde tem mais Forte abraço Marco do Corte Sim Tatuagem aqui ainda está Em fase de cicatrização, hein, galera? Vocês aqui estão perguntando Vocês estão comentando aí no vídeo aí E a tatuagem Marco do Corte Está aqui, ó Está cicatrizando ainda Beleza? Fui E aí, galerinha Voltando aqui a todo vapor Já de noite, hein, galera? Resenhas aí da barbearia Ebenezes Estamos aqui na ativa Canal Marco do Corte Oficial Galera curta aí do YouTube Compartilha, comenta Estamos aqui na ativa Nosso barbeiro Mike aqui Dando talentinho Fazendo uma olhada Estamos aqui com o nosso amigo Chico Grande Chicão Grande Chicão Ei, Chicão É nós Aqui está no talentinho Talentinho E ali o irmão dele ali Um grande empresário Empresário forte Diretamente do YouTube Para todo mundo, hein Gente da Babilônia Da África Japão Afeganistão Croácia Portugal Está assistindo nós Estamos juntos aqui O empresário ali O papai ali foi Comprar um pão, hein Estamos juntos Ouvindo uma musicazinha aí Do canal Estamos juntos Valeu galera Compartilha aí Comenta aí Resenha Em breve mais vídeos Para o canal Tá aí Olha o que a gente está Deu A gente tem que achar um caralho Que é igual Ele não vai fugir Olha o que a gente tem que achar um caralho